Oi gente, tudo bem com vocês? Então, aproveitando aqui essa horinha livre que eu tenho pra gravar pra vocês, tá? E falar o que tá rolando aqui pra vocês ficarem por dentro. Olha como que a pessoa tá tanto aí, né? Pô o dedo na câmera. Então, gente, hoje eu vou ter uma reunião com todas as revendedoras, com todas as revendedoras que pediram pra participar, né? Pra participar dessa reunião, pra saber mais sobre os direitos que elas têm, tudo, né? Tudo. E aí eu resolvi fazer uma reunião que daí eu tiro dúvida de muita gente de uma vez só. Ai, parei o vídeo pra me espirrar. Ai, então, é assim, confesso pra vocês que esse negócio de pedir CPF, RG, pra fazer o cadastro, manda embora muita gente que quer fazer maldade, sabe? Eu percebi hoje que... Hoje não. Quando eu mandei a mensagem pra algumas meninas e falei assim, olha, eu vou precisar da sua cópia de RG, CPF e endereço de residência. Aí algumas falaram assim, ah, mas eu não tenho, eu não tenho, é... Eu não tenho endereço de residência. Aí você já acha estranho, né? A pessoa, não é? Mora onde? Aí algumas falaram que ela é na fazenda e eu não quero pessoas assim. Por quê? Eu não sei onde elas moram. Eu não vou ter contato. Então essa pessoa pode pegar minhas coisas e pode sumir. Então, já bloqueei. Aí eu falei, não, então, é... Eu preciso que você more na cidade. Eu preciso que você tenha um endereço fixo aqui. Gente, desculpa que tá assim a câmera. Deixa eu virar. Ver se eu consigo. Eu tô deitada, tô descansando, gente, porque assim, é uma segunda onda, sabe? Pensa numa pessoa que não dormiu a noite inteira. Não é ansiedade, gente. Eu tô a semana inteira, a semana passada inteira eu estava e é segunda-feira com uma dor de cabeça que não passa de jeito nenhum. Numa dor de cabeça, assim, muito forte. Não é aquela dor de cabeça forte, forte. É bem fraquinha, mas tem umas horas assim que ela pega e não passa. Você toma remédio e não passa. Aí eu não sei se eu vou ter que ir lá no hospital ver o que é e tá me dando falta de ar. Agora, eu não sei, porque eu tenho alergia àqueles pozinhos que saem da folha do milho. E como aqui na minha cidade tem lavoura e é tempo de colheita, eu não sei se esse pozinho está vindo pra cidade e aí eu tô com a alergia tacada. Deve ser. E aí eu tenho que tomar o antialérgico. Só que tá o negócio. Eu esqueci o nome do meu antialérgico. Então eu tô achando mesmo que eu vou ter que ir no posto, perguntar, fazer um consulta de novo, né? Porque o meu antialérgico, ele é diferentão, sabe? Não é igual qualquer um que compra. É diferente. E assim, eu tenho que cuidar, porque essa alergia, ela mata. Porque o ano passado, quando tava nesse tempo de colheita, também fiquei assim. Eu sou uma pessoa que não consigo espirrar assim, sem sugar nada pra dentro. Eu não sei. Eu peguei um cesto feio e eu não consigo tirar ele de mim. Porque eu começo a espirrar assim. Eu começo a espirrar, eu sugo pra dentro. Eu sugo todo o ar que tá aqui na minha frente pra dentro do meu pulmão. E isso é ruim, isso não pode. E aí o ano passado, nesse tempo de colheita, eu fiz isso. E entrou tudo o pozinho dentro da minha garganta. E eu achando que, depois, né? De noite, assim, deu uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça que eu não aguentava mais. Parecia que tinha alguém esmagando a minha cabeça. Aí eu fui dormir, né? Achando que era dor de garganta. Porque minha garganta também doeu. E aí, o que que aconteceu? Eu, no outro dia de manhã, eu acordei e nem fui pra igreja. Era num sábado de manhã. Eu nem fui pra igreja. Aí eu falei pro meu esposo pegar o remédio e me dar. E aí ele foi e pegou um remédio que era o antialérgico. Era o mesmo antialérgico meu. Só que ele incomprimido. Então ele demora um pouco mais pra fazer efeito. Aí ele me deu. E eu fui tomar banho. E assim, coisa assim de eu tomar banho e vestir a roupa. Minha garganta trancou. Trancou. Eu fiquei sem fôlego. Não consegui respirar. Não ia nem voltava. E trancou mesmo. Sabe o que é trancar? Sufocou. Parece que tinha alguém me enforcando. Eu saí pra fora gritando. Gritando não, né? Tentando gritar. Eu ficava assim. Ai, gente. É horrível. Horrível. Parece que você vai morrer. E aí fui pra fora e tentando falar pro meu esposo que eu tava segurando. Que tinha alguma coisa aqui. E tava morrendo. Eu vi a morte na minha frente. Eu falei. Meu Deus, vou morrer. E assim, ainda bem que eu tomei aquele remédio. E aí na hora assim que eu fui pra fora, tentei respirar. Voltou o meu fôlego e eu vomitei uma gosma bem branca, sabe? Bem branca mesmo. Parecia que ela tava aqui, ó. E aí eu vomitei, assim. Uma gosma branca. E aí eu consegui respirar. Menina do céu, pensa no... Ai, o medo que eu passei. Eu falei. Meu Deus, eu ia morrer se eu não tivesse tomado esse remédio agora, de manhã? Ai. Então, enfim. A pessoa conversa demais. Enfim, então eu tenho que cuidar, né? Tenho que ir lá tomar o antialérgico de novo. Só que aí eu tenho que ir lá no poço de novo. Fazer a consulta de novo. Acho que fazer exame pra ver. Ai, até lá, né? Até lá eu tô tomando de pirona pra ver se acaba a dor de cabeça. E não tô deixando muito a janela e a porta aberta. Tô ficando mais dentro de casa. Ah, e antes, inchava a minha boca. Ficava uns lábios bem grandão, assim. Então é alergia nisso. E agora não, graças a Deus, não tá. E hoje é o dia que as revendedoras vão vir aqui. Tô esperando visita, por isso que eu tô olhando. Mas não é as revendedoras, não. Não tô ansiosa. Não tô ansiosa. Não sei o que eu tô sentindo. Não tô ansiosa. É porque algumas pessoas que vão vir aqui eu conheço, né? E eu me sinto mais segura. Porque quando vem gente que a gente conhece, a gente se salta mais, né? Eu sou vergonhosa, gente. Não parece. Eu escondo. Eu escondo. Eu sou vergonhosa, mas eu escondo. Eu não demonstro pra pessoa que eu estou nervosa. E nem que eu sou vergonhosa. Porque daí é pior. Então eu escondo a minha vergonha. E eu escondo a hora que eu estou nervosa. Então é isso. Eu queria falar pra vocês e conversar um pouquinho com vocês. Qualquer coisinha, vocês vão ver no próximo vídeo. Ou se não, eu ponho nesse vídeo mesmo. Beijão. Amor, eu tô gravando, tá bom? Pode ser. Pode ser. Depois? Uhum. Agora já estamos no caixa Compramos tudo o que nós queríamos Comprar pequena, mas É necessário, só essa pra nós Gente, estou fazendo esse tapetinho Quem quer fazer ele Não é meu, ele tá Eu vou deixar aqui na descrição Do vídeo o link Para vocês fazerem Eu só modifiquei dentro do coração Eu preenchi E aí estou fazendo a capa É o da Rafaela Camargo Aquele econômico dela Que com o cone dá de fazer um jogo de banheiro Vou deixar o link aqui embaixo Aí vocês vão lá conferir É assim o dela Aí eu preenchi Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, agora eu vou mostrar um pouco Da minha rotina Bem fora de ordem Porque hoje Quem decidiu fazer a janta O mozão Diz ele que vai fazer a janta Vamos ver o que tem aqui Para a janta Olha aqui Como que é o nome, amor? Eu acho que é bife a rolê Bife a rolê? É Olha só Que delícia, gente Olha Aí ele está fazendo Quando tiver tudo finalizado Eu vou dizer para vocês Se vai ficar Se está bom Ou se não está Eu vou mostrar também Eu vou mostrar também Uma visita Ela está fugindo das câmeras A minha sobrinha Parece até ser a minha irmã Olha o tamanho dela, gente Ela é maior que eu Olha aqui Deixa eu medir Olha só A minha sobrinha Eu peguei ela no colo, gente E eu era bem novinha Nós somos Ela tem 12 E eu tenho 23 Pouca a idade, né? Parece que nós somos amigas E é assim mesmo Então eu vou mostrar para vocês Como vai ser a noite de hoje Se vai dar certo a janta do meu marido Se não vai dar Vai sim Ele não faz sempre, viu? Hoje eu não sei o que deu nele Que ele chegou aqui com o bife Hoje eu estou romântico Está romântico, diz ele Com o bife E esses negocinhos aqui Eu não sei o nome Mas vamos lá, então Olha, gente Só para mostrar que esse prato não é meu É dele É, mas bem pouquinho Bem pouquinho, né? Olha a relíquia dele ali Do lado Cadê? Esse é o celular despertador, tá, gente? Está uma delícia Então, se você gostou do nosso vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Dê o seu joinha E até mais Até a próxima, viu? Um beijo Tchau 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 Tchau